Ei gente, bom ou não? Hoje eu trouxe aqui pra vocês mais um cleansing oil. Eu comprei um novo que é esse da Biore e aí vamos ver se ele é tão bom quanto o da Quem Disse Berenice. Esse da Biore inclusive foi a primeira vez que eu vi o cleansing oil foi desse, que o pessoal começou a falar e tudo tanto que ele acho que tem um tempo já que lançou. E aí depois a Quem Disse Berenice lançou e acabou que eu comprei o da Quem Disse Berenice, que inclusive já tem um vídeo no canal falando dele. Foi um dos meus primeiros vídeos. Eu vou deixar no card no finalzinho pra quando você terminar de ver o vídeo, você vai lá se você tiver interesse e vê o da Quem Disse Berenice. O meu da Quem Disse Berenice já acabou e aí agora eu comprei esse pra eu testar. Gente, cleansing oil, depois que eu conheci, pra mim é o melhor demaquilante que tem. Porque ele tira a maquiagem todinha mesmo. Igual eu tô com uma base que é aquela base matte real avó misturada com a glow, que eu trouxe um vídeo aqui também tentando salvar a minha base glow porque eu não gostei dela. Tem aqui vídeo no canal falando dela, né, que eu não gostei do acabamento. E aí eu tentei misturar pra salvar. Então vocês vão lá ver esse vídeo também se você tiver interesse, tá? Eu vou deixar tudo no card no finalzinho pra na hora que você terminar de ver o vídeo você faz uma netnessa, né? Netflix, Netflix da Vanessa, do meu canal, tá? E aí essa base, pra quem sabe, que também tem a matte real, ela é bem porreita, ela é bem pesada, ela é bem grudenta. Então não é fácil tirar ela com sabonete. Então eu trouxe um cleansing oil pra tirar e eu vou aproveitar que eu tô com ela que aí a gente vê aí se ele realmente é bom quanto o da Quem Disse. Porque o da Quem Disse dá conta dele, tá? Dá conta dessa base. Ele era muito bom. E vamos testar esse aqui agora. Eu não testei ainda, tá? Então a primeira coisa, eu vou prender meu cabelo, né, porque pra tirar a maquiagem a gente tem que tá com o cabelo preso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente do que da outra vez. Eu vou passar ele aqui, né, e mostro pra vocês, né, se ele tá amolecendo ou não a base, a maquiagem. Vou no banheiro, enxago e volto pra dar minhas considerações, tá bom? Então vamos lá. A tampinha dele é assim. Ó. Vou dar umas três pampadas. Esfrega na mão e começa. Pra quem não sabe, nossa, pelo jeito, tira bem, viu? Pra quem não sabe, gente, o cleansing oil é um óleo, a princípio, que amolece toda a maquiagem e na hora que ele entra em contato com a água, ele vira tipo um sabão. Então a pele não fica oleosa. Ele sai como se fosse sabão, então a pele sai sequinha, sem oleosidade. Pra mim é o melhor que tem, porque não tem coisa melhor que tirar maquiagem do que óleo, né? Só que o problema do óleo é que fica aquela pele oleosa e aí você tem que lavar com sabão. Esse aqui não, passou, enxagou, acabou, né? Então vamos lá. Esfregar aqui também a sobrancelha. Nossa, eu tô igual um fantasma. Ó, esfregar bem aqui. Eu gosto de esfregar bem, gente. Chega lá no banheiro, eu esfrego mais ainda, ó. Vou começar a esfregar o olho. Valoriza aqui, porque, né? Ficar aparecendo aqui igual palhacinho. Vale like. E, gente, se inscreve no canal, porque eu sempre posto vídeos, assim, de maquiagem, de itens, assim, que eu compro novo. Então você se inscreve aí pra você não perder nenhum, tá? Aí ativa o sino. Se você tem uma amiga aí que gosta de maquiagem também. Tem maquiagem, tem várias coisas aqui. Tem pra todos os gostos, todos os gostos. Tem experimentando comida, tem passeios. Então, tem receitinhas. Então, se você quiser fazer um tour pelo meu canal e fica à vontade, eu te convido a se inscrever com essa cara aqui. Agora vamos pro batom, né? Que é a hora que a gente fica igual palhaça. E o like, que é muito importante, né, galera? Você deixar o like aí pra gente. Se você tá gostando. Gostando de ver uma palhacinha aparecendo aqui. Mas é pra um bem maior, né, galera? Porque se você tá em dúvida se você quer comprar esse ou não, você já vê meu vídeo aí e já decide. Ó, e preço, gente, que eu não falei ainda, eu vou deixar aqui na tela, tá? Mas eu acho que foi cinquenta e poucos reais, porque eu não lembro. Então, ó, pra mim tá bem... Aqui, olha minha mão. Tá vendo a cor da base? Pra mim tá bem já retirado. E aí eu vou enxaguar e volto aqui pra dar minhas considerações. Pra ver se ele é potente igual o da quem disse, tá? Ferrou, galera. Como que eu vou tirar meu microfone? Pra ir no banheiro com uma mão dessa. Você já viu meu microfone todo. Ai, ai, que menino inteligente. E o Silas tá tomando banho. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Isso é pra vocês verem que a vida de gravadora de conteúdo não é fácil. Ai. Ai, gente, uma abelha. Agora eu vou ter que sair daqui de toda forma. Voltei, gente. Com a pele limpinha. Gente, essa base realmente, ela é porreta, viu? Quem tem essa base sabe a mate real da Avon. Ela é muito forte. Como é que eu falo? Grudenta. Ela gruda muito na pele. Então ela é difícil de tirar. Sempre tive dificuldade de tirar essa base. E agora eu vou dar as minhas considerações do Cleansing Oil. Gostei? Amei. É um Cleansing Oil que tira direitinho. Só que eu tive que passar mais. Eu passei aquele tanto, enxaguei. Ai a testa ficou com um pouquinho. Não sei se é porque eu esfreguei pouco. Ai eu dei mais um pump e passei de novo. Eu sinto que esse Cleansing Oil, ele é mais fino. O da Avon, ele era mais grosso. E eu sinto que o da Avon, não, desculpa. Da quem disse Berenice. Eu sinto que ele tirava mais. Eu sinto que ele era mais potente na hora de tirar. Porque as vezes três pumps, ele dava conta de tirar tudo. Essa é a percepção que eu tenho de lembrança. O certo é eu pegar os dois e testar na hora. Porque pode ser que hoje eu passei a base, ela grudou mais. Porque eu misturei com a outra. Então assim, a minha impressão é que o outro tira mais. Mas esse tira muito bem também. Então gostei. Vou usar ele todo. Comprar ele de novo? Compraria de novo. Que eu acho que ele e o outro é quase o mesmo preço. E é isso. Aí se vocês quiserem ver o outro, eu vou deixar no card aqui no finalzinho. Que aí vocês acabando esse vídeo, vocês podem ver o outro. Pra você ver como é que funcionou o outro, entendeu? E então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá gente? Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Assista os outros vídeos. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Ai. A abelha voltou. Ai gente. Eu morro de medo de abelha. Ai meu Deus. Eu morro de medo de abelha. Ai gente. Legenda Adriana Zanotto